o torne falezão descobrir a verdade você é meu pai é isso mesmo da cria eu cubi tua mãe não deu não deu ele levantou a bola para cortar mano o que fala em você tem probleminha ah não aguentei mano não vai ter levantou te cortar mano assim você volta assim eu volto para quinta série